Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Cada vez mais eu me convenço, minha gente, que religião tem que significar pra nós alívio do peso da existência. Nós não podemos mais admitir que a gente tem que viver uma religião que seja fruto de obrigações cumpridas. Mesmo porque cumprir obrigações não salva a gente de nada, não é verdade? O bom mesmo da religião é quando a gente percebe que o discurso tem o poder de modificar o nosso jeito como nós interpretamos a nossa vida. Cada vez que a força do discurso religioso tem o poder de modificar o jeito como nós olhamos pro mundo, o jeito como nós olhamos pras pessoas, o jeito como nós olhamos pra nós mesmos, cada vez que a força do discurso religioso tem esse poder, Deus ganha no mundo. E a gente sabe que há uma promessa de Jesus, uma das mais bonitas talvez, Ele olha pras pessoas e diz assim naquele tempo, Vinde a mim todos vós que estáis pesados, todos vós que estáis, que estão aí na luta com pesados fardos sobre as costas, todos vós que estão cansados, todos vós que estão na luta, todos vós que estão insatisfeitos, pesados, que eu vos aliviarei. É bonito a gente pensar que quando Deus retira o peso de tudo aquilo que nos atrapalha, a gente fica mais livre pra amar, a gente fica mais livre pra ser a gente mesmo. É sempre muito difícil a gente ser o que a gente é com todos os pesos que a vida colocou sobre nós. Eu pessoalmente penso que é sempre bom a gente fazer aquela faxina da alma, né? Quando a gente começa a jogar fora os nossos excessos. E uma delas é a culpa. É impressionante o quanto que nós encontramos pessoas paralisadas com a culpa. Culpa de erros passados, culpa por uma história que não conseguiu viver direito, por coisas que não conseguiu realizar. Retirar a culpa é como se nós tivéssemos retirado o poder de correntes pesadas que muitas vezes impere aquela pessoa de ir adiante. Eu não sei se você já assistiu, mas há um filme que eu gosto muito que se chama Missão. Um filme que fala justamente da presença dos jesuítas no Brasil, do processo da colonização, Há um personagem muito interessante naquele filme que faz uma experiência de cometer um crime e depois daquele crime ele se impõe um fardo muito pesado. Ele quer purificar todos os pecados dele, todo aquele peso da culpa que tinha aquele assassinato no coração dele. Ele quis aliviar aquilo carregando um fardo sobre as costas, mas um fardo concreto. Ele fez como se fosse uma imensa mochila com todos os pesos que ele pudesse colocar ali e ele se colocou a caminho com aquele peso, quase que curvado. Ele sabia a razão de carregar aquilo. Quem olhava de fora não sabia por que ele estava carregando aquele fardo tão pesado? E há uma cena bonita quando, já quase no final do filme, depois daquele personagem ter vivido boa parte do filme com aquele peso sobre as costas, só tirava para dormir e toda vez que recomeçava a caminhada ele jogava aquilo sobre as costas novamente e ia. Havia um momento brilhante, uma cena linda em que ele está no desafio de subir um penhasco que ele estava dentro do contexto dos missionários, né? Ele se tornou um missionário também. Ele estava subindo aquele penhasco perto de uma cachoeira e chegou um determinado momento em que a vida dele ficou na decisão. Ou ele julgava aquele peso que ele tinha sobre as costas e sobrevivia ou ele iria morrer porque ele não conseguiria mais segurar o peso de tudo aquilo porque estava tudo jogando para baixo. Estava num penhasco precisando chegar até o final só que aquele peso era demais para ele continuar. Estava escorregadinho e ele não tinha como chegar até o topo. E naquele momento é bonito porque toda a vida dele passa na cabeça dele. Desde o momento em que ele assassinou aquela pessoa desde o momento em que ele decidiu colocar aquele fardo sobre as costas tudo aquilo foi passando como se fosse um filme. Ele olhando para o perigo de morrer para o perigo de despencada ali então ele precisou tomar uma decisão. Ou ele iria permitir que aquela culpa o matasse ou ele iria permitir que aquele momento crucial o libertasse de tudo que deu errado na vida dele. Já que aquele fardo que ele carregava sobre os ombros era a metáfora de uma vida que não deu certo. Aquele fardo significava toda a culpa que ele tinha dentro do coração dele. Toda uma soma de vida que não deu certo que aquele fardo representava. e então minha gente querendo viver e descobrindo ali naquele momento que ele merecia chegar até o topo que ele merecia sair daquela situação de perigo são e salvo ele resolve jogar fora. E é uma cena linda. Quando ele vai tomando coragem e com muito cuidado para que não despencasse de lá ele vai se libertando daquele fardo até o momento em que sai dos ombros dele e ele vê aquilo rolando pelas pedras abaixo. Naquele momento ele se segura na pedra e chora como uma criança. Chora muito. Chora por razões que nós desconhecemos. Chora no desejo quem sabe de viver o agradecimento daquela hora. Chegou no momento em que ele estava diante de um impasse ou ele continuava se culpando ou ele continuava carregando aquele fardo de uma vida que não deu certo ou ele iria sobreviver e ele preferiu sobreviver. Eu fico pensando que às vezes a vida faz a mesma coisa com a gente. Não são raras as vezes em que nós também estamos nos penhascos da existência e os pesos dos nossos erros são tão grandes sobre nós que nós precisamos fazer uma escolha. ou a gente se liberta daquele peso ou a gente não vai viver. Se a gente não se libertar do peso naquele momento da escolha a vida não dá certo pra nós. E como diz a música eu sei que não é fácil falar de perdão e eu não estou falando do perdão ao outro não porque até mesmo antes de nós praticarmos o perdão com o outro a maior dificuldade é a gente perdoar a gente mesmo e eu acredito cada vez mais nisso nós só somos capazes de amar alguém à medida em que a gente se ama nós só poderemos perdoar alguém à medida em que a gente se perdoa nós só poderemos continuar subindo o morro da vida essa subida íngreme que chama viver à medida em que a gente joga os pesos do dia a dia fora à medida em que a gente não permite que eles venham se tornando um peso um fardo sobre nós hoje mesmo hoje você viveu tanta coisa eu não sei se foram levezas se foram pesos agora você pode escolher o que que você permite que fique dentro de você é sempre bom a gente se reconciliar com aquilo que não deu certo da vida carregar inimigos é a mesma coisa é você colocar gente pesada sobre você quando a gente não perdoa a gente carrega os inimigos sobre os ombros a coisa mais difícil que tem é você carregar o peso de uma inimizade sobre os ombros você já percebeu o quanto que as nossas inimizades nos limitam se você entra dentro de um ambiente se está cheio de amigo mas se ali dentro tem um inimigo você já perde a espontaneidade é o peso no ombro por isso que eu sempre digo vale muito mais a pena perdoar porque o perdão nos liberta não carregue peso de inimizade sobre você pode ser que você esteja aí há 20, 30 anos carregando peso de inimizades que não valem a pena pra que que você vai pesar isso sobre os seus ombros se você pode viver mais leve as vezes outras pessoas tem o peso de escolhas erradas que fez na vida não tem coragem de corrigir as escolhas erradas que fez aí ela vai se culpando se culpando vai se tornando uma pessoa infeliz e vai deixando de fazer o que queria fazer da vida pra viver justamente o peso do que ela não queria joga fora é sempre tempo pra gente recomeçar outro dia encontrei uma senhora que confessou pra mim que ela se motivou a estudar piano aos 65 anos de idade eu achei bonito aquilo mas por que que a senhora escutou a senhora resolveu estudar piano aos 65 anos de idade ela virou e falou assim porque padre uma vez eu escutei o senhor pregando sobre uma música que falava que os sonhos não envelhecem aquela música do clube da esquina dos mineiros lá de belo horizonte né porque se chamavam moços também se chamavam sonhos e sonhos não envelhecem até coloquei uma história que também a partir dessa música no meu novo livro aquela senhora aos 65 anos de idade descobriu que ela ainda podia aprender alguma coisa na vida e ela disse pra mim que uma das maiores infelicidades que ela carregava na vida era justamente não ter estudado música e ela era tinha uma habilidade tão natural que aos 65 anos de idade ela voltou ela começou a estudar piano e uma excelente aluna veja bem as vezes a pessoa passa uma vida inteira carregando um desejo como um peso mas de repente aquele desejo quando colocado em prática ele vira leveza pode ter certeza que essa senhora vai envelhecer ainda com qualidade ainda maior porque ela julgou um peso e assumiu uma leveza é o que a gente precisa fazer minha gente julgar os pesos das nossas culpas da nossa vida que não deu certo e a gente recomeçar e começar com leveza é muito bom a gente andar leve eu me lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de sair do Brasil fui pra França eu levei tanta mala tanta mala tanta mala que eu fiquei igual um cachorro amarrado nas malas as vezes estavam numa estação de trem linda eu não podia sair do lugar gente amarrado na vendida da mala eram muitas hoje é diferente quando eu viajo eu sei que eu preciso ir mais leve porque quando eu viajo mais leve com menos bagagem eu tenho mais oportunidade de ver as coisas bonitas que a viagem me proporciona as vezes a gente põe muito peso na mala e depois aquela mala se torna um empecilho que nem a gente dá conta de carregar a mesma coisa nós fazemos com a vida as vezes nós colocamos coisas demais e coisas pesadas e por isso que as vezes a nossa vida é tão sem graça tão sem qualidade é porque falta leveza amém